Música Nós continuamos aqui com a participação do Dr. Mário Christian Meyer, ele é o fundador e presidente do programa internacional de salvaguarda da Amazônia, Mata Atlântica e também Ameríndios para o desenvolvimento sustentável. E a gente nesse primeiro quadro do programa estava falando sobre essa questão do conhecimento dos índios, né? Das grandes possibilidades que nós temos com as plantas, com as flores, com as árvores da Amazônia e como isso hoje está sendo, existe pelo menos uma tentativa de tratar, trazer esse benefício não só para a população brasileira, como principalmente para a população indígena. É isso, meu amigo? Exatamente. Exatamente. Tá certo. Nesse sentido, dando continuidade ao mito do Timbó, nós procuramos na Europa, com diferentes centros de excelência, que são parceiros e membros fundadores do PISAD, do programa internacional, desenvolver uma biotecnologia que fosse adaptável ao estilo cognitivo do índio, a forma de pensar do índio e a cultura do índio, para não cair no erro do passado, de tentar impor uma realidade que não condiz com o sistema de valores do índio, não é? Então, nós desenvolvemos uma tecnologia que tem um nome até muito interessante, que se chama Milking Plant Technology, ou Plant Atraire, plantas a ordenhar, ou seja, que você retira o princípio ativo das raízes da planta. Então, associamos a metodologia necessária para retirar o princípio ativo, os alcalóides, terpenos, favolóides, das raízes, nós associamos ao mito do Timbó, onde o índio adormece o peixe até hoje. O índio, quando ele vai pescar, ele pega um feixe de Timbó, bate na água, prepara, bate na água, o peixe adormece e ele apanha tranquilamente o peixe, não é? Então, é um conhecimento similar. Essa tecnologia, ela funciona em hidroponia, você coloca as plantinhas em líquido nutriente, depois, quando a plantinha está suficientemente grande, que ela pode se defender quando ela está adolescente, aí você ataca ela gentilmente, não é? Você coloca na água, da hidroponia, uma substância para criar um pequeno estresse biológico com um produto natural e a planta se sente agredida e ela joga pelas raízes as suas toxinas, defendendo-se, não é? Como uma cobra ou um sapo que jogasse o veneno, não é? E depois você, por um processo de captura de moléculas, você reúne essas moléculas e depois, numa coluna, e depois você as libera, purifica e ela passa a ser parte de um medicamento ou de um cosmético, etc. Então, o interessante era justamente mostrar a importância de se criar pontes de comunicação respeitosa do outro, não é? Você pensa dessa forma, nós pensamos de outra, mas encontrar um encaixe, não é? Que faça com que ambos, trabalhando na mesma direção, construa algo que vá defender a Amazônia. Por que o interesse? Por que o interesse dessa tecnologia? Porque se nós pudermos provar que a árvore de pé, ela tem um valor superior à árvore deitada, Então, haverão menos árvores derrubadas, não é? Então, com um valor agregado muito superior ao do metro cúbico de madeira. Para ter-se uma ideia, o preço mínimo desse tipo de extrato com a tecnologia plantas a ordenhar, ele vale R$ 20. Então, é uma via, tudo indica ser a melhor para o desenvolvimento da exploração racional dos recursos naturais e, portanto, da defesa da Amazônia. Não existe no mundo um espaço como o nosso ainda, como a Amazônia. E o mundo já destruiu esses espaços. E isso vem acontecendo aqui, com um olharzinho da França, outro olharzinho da América, mas ainda vem acontecendo. A tentativa hoje dos especialistas é mostrar vantagens que hoje a Amazônia viva nos traz, não só para a questão da qualidade de vida, porque isso parece que não muda muito, não pega muito no coraçãozinho de ninguém, toca mais é o bolso mesmo, não é, doutor Marcos? Então, assim, a questão é trazer através de pesquisas os benefícios econômicos que uma Amazônia viva pode trazer. É mole ou quer mais, gente? Tem que fazer um meio assim, ó, enorme para poder chegar no ponto que é manter essa qualidade, manter essa água, manter tudo isso que a gente precisa para a nossa sobrevivência, não é isso, doutor Marcos? Exatamente. Fico feliz com a sua participação aqui no programa, volte mais vezes ao estado de Santa Catarina e seja bem-vindo sempre que vier. Quando tiver alguma informação importante, que você tiver em qualquer lugar desse mundão aí, manda um e-mail para a gente, que a gente apresenta também para o pessoal de casa, são alguns dos trabalhos que estão sendo feitos por especialistas, por cientistas na Amazônia, com um respaldo muito forte da França e que a gente acredita que vamos ter benefícios também em relação a curas, então, de doenças seríssimas que até hoje a gente passa.